Para nós é uma honra, a J.R. Garcia é uma referência muito, muito grande aqui na cidade, de Praia Grande, e nós nos sentimos muito prestigiados de ter um curso dessa natureza em que a gente pode ministrar para os nossos familiares uma possibilidade de novos conhecimentos e que eles possam melhorar em qualidade também de prestação de serviço. E ainda por cima, hoje a gente vê uma surpresa positiva da oportunidade que eles estão dando para os alunos desse mesmo curso de ter uma possibilidade de emprego. Então, nós nos sentimos muito felizes no dia de hoje. O estudo foi maravilhoso, foi bacana, um curso com bastante conteúdo. As aulas práticas, então, nem se fala. Foi demais. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Ministrar o curso de construção civil pela construtora J.R. Garcia foi uma experiência muito gratificante. Acrescentou muito na minha vida pessoal. Acho que em questão dos alunos também, foi muito legal o convívio com os alunos, o dia a dia na obra, o dia a dia aqui na sala de aula. São pessoas que eu vou levar para a vida inteira, assim como meus colegas de trabalho também que me ajudaram. E é isso, acho que toda experiência nova é válida, seja em qual for a área. O que eu mais gostei foi na aula teórica, que foi de rebocar a parede, de colocar os azulejos, e na hora de subir a parede também. Fiquei muito feliz mesmo, pela oportunidade que a J.R. Garcia nos proporcionou junto, fazer uma parceira junto com o Neymar. Então, para mim, isso foi de uma grandeza enorme, uma felicidade, e proporciona, como muitos comentaram aí, sobre família, sobre projetos. Então, isso para mim foi a coisa mais importante no momento, e espero que leve isso para sempre, e fico muito grato a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto